Eita menino de seco, roubam de bizarra pra se apaixonar E o padrão de elegância dessa mulher Quando vim me deslumbrei, tu sabe como é Morena dos cabelos cacheados Olhos verdinhos, pele da cor do pecado E o padrão de elegância dessa mulher Quando vim me deslumbrei, tu sabe como é Morena dos cabelos cacheados Olhos verdinhos, pele da cor do pecado Ela me aceita mesmo sendo quebrada E mora em mansão com visão à beira-mar Exemplos de mulher que é independente Sabe muito bem o que quer Mas ela me aceita mesmo sendo quebrada E mora em mansão com visão à beira-mar Exemplos de mulher que é independente Sabe muito bem o que quer Toca, DJ! E se forro, roubam de bizarra falando de amor Vem se apaixona! E o padrão de elegância dessa mulher Quando vim me deslumbrei, tu sabe como é Morena dos cabelos cacheados Olhos verdinhos, pele da cor do pecado E o padrão de elegância dessa mulher Quando vim me deslumbrei, tu sabe como é Morena dos cabelos cacheados Olhos verdinhos, pele da cor do pecado Ela me aceita mesmo sendo quebrada E mora em mansão com visão à beira-mar Exemplos de mulher que é independente Sabe muito bem o que quer Mas ela me aceita mesmo sendo quebrada E mora em mansão com visão à beira-mar Exemplos de mulher que é independente Sabe muito bem o que quer Toca, DJ! Eita, que se forro, roubam de pisada O piseiro dos paredões E toca, DJ! E toca, DJ! Olha ela, e olha ela Filha de papazinho veio dançar na favela E olha ela, esbanjando sedução Desceu da sua invoque pra curtir no paredão Olha ela, e olha ela Filha de papazinho veio dançar na favela E olha ela, esbanjando sedução Desceu da sua invoque pra curtir no paredão Ela bate o bumbum no paredão E ela bate o bumbum no paredão Ela bate o bumbum no paredão Descendo, subindo e vai descendo até o chão Ela bate o bumbum no paredão E ela bate o bumbum no paredão E ela bate o bumbum no paredão Descendo, subindo e vai descendo até o chão Eu tenho uma irmã, uma rapariga e uma mulher Vou mostrar agora o esquema qual é Eu tenho uma irmã, uma rapariga e uma mulher Vou mostrar agora o esquema qual é Minha mulher respeita e minha irmã sou fã E a rapariga é tchê-tchê-tchê-tchã-tchã Minha mulher respeita e minha irmã sou fã E a rapariga é tchê-tchê-tchê Ela é rapariga É rapariga É rapariga Ela é rapariga É rapariga É rapariga É rapariga É rapariga Paraná do sling, paraná do sling Se a corroma de pisada pra balançar o seu parelhão Olha, se liga aí galera que a pisada tá chegando Aluguei uma casa pra curtir esse ano Vou levar o anão do Asking intrigado Dois batolas, barraqueira, quatro piang e chibada Olha, se liga aí galera que a pisada tá chegando Aluguei uma casa pra curtir esse ano Vou levar o anão do Asking intrigado Dois batolas, barraqueira, quatro piang e chibada Cachaça, queiga, paredão, loloterm Nem com uma mulher, vou pra putaria só Cachaça, queiga, paredão, loloterm Nem com uma mulher, vou pra putaria só Cachaça, queiga, paredão, loloterm Nem com uma mulher, vou pra putaria só Cachaça, queiga, paredão, loloterm Nem com uma mulher, vou pra putaria só Olha, se liga aí galera que a pisada tá chegando Aluguei uma casa pra curtir esse ano Vou levar o anão do Asking intrigado Dois batolas, barraqueira, quatro piang e chibada Olha, se liga aí galera que a pisada tá chegando Aluguei uma casa pra curtir esse ano Vou levar o anão do Asking intrigado Dois batolas, barraqueira, quatro piang e chibada Cachaça, queiga, paredão, loloterm Terminei com uma mulher, vou pra putaria só Cachaça, queiga, paredão, loloterm Terminei com uma mulher, vai, 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 vai Cachaça, queiga, paredão, loloterm Terminei com uma mulher, vou pra putaria só Cachaça, queiga, paredão, loloterm Terminei, vai no rucu, rucu, rucu Vai! Aô, piseira É, forró, vou te pisar Aluguei uma, aluguei uma, aluguei uma Uh! Uh! Isso é forró, vou te pisar, tá falando de amor Eu sei que você não ama mais ninguém E nem quer amar, tá bom do jeito que tá Meu coração tá machucado demais Não acredita no amor Eu só te peço, tenta mais uma vez Amor, me faz esse favor Investe em mim, aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Investe em mim, aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz 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 Investe em mim, aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Eita, manda apaixonado Isso é forró, vou te pisar Pra tocar seu coração, menino E como eu vou parar de beber Como eu vou parar de sofrer Se esse bar está me maltratando E no somzão esse modão toca Oh, garçom, abaixa esse som Oh, garçom, desliga esse som Ou coloque um pagodão Mas não toque esse modão Garçom, meu coração está ferido Garçom, ela brigou comigo E me deixou na solidão Então não toque esse modão Como eu vou parar de beber Como eu vou parar de sofrer Se esse bar está me maltratando E no somzão esse modão toca Como eu vou parar de beber Como eu vou parar de sofrer Como eu vou parar de sofrer Se esse bar está me maltratando E no somzão esse modão toca Oh, garçom, abaixa esse som Oh, garçom, desliga esse som Ou coloque um pagodão Mas não coloque esse modão Garçom, meu coração está ferido Garçom, ela brigou comigo E me deixou na solidão Então tira esse modão Como eu vou parar de beber Como eu vou parar de beber Como eu vou parar de sofrer Se esse bar está me maltratando Se esse bar está me maltratando E no somzão esse modão toca Como eu vou parar de beber Como eu vou parar de beber Como eu vou parar de sofrer Se esse bar está me maltratando E no somzão esse modão toca Oh, bisereiro É show, papai É porro a monte de risada Não dá não ir Mas se esse bar está me maltratando É show, papai 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 Será que é isso que eu tô vendo? Isso não tá acontecendo Eu deveria ter previsto Isso não tá acontecendo comigo Eu prometi nunca mais me apegar Jurei não me entregar Mas quando esse rostinho eu avistei Automaticamente me apaixonei Se você se entregar Prometo que eu vou te amar Do jeito que ninguém nunca te amou Dentro do meu peito só existe amor Se você se entregar Prometo que eu vou te amar Do jeito que ninguém nunca te amou Dentro do meu peito só existe amor Será que é isso que eu tô vendo? Isso não tá acontecendo Isso não tá acontecendo Eu deveria ter previsto Isso não tá acontecendo comigo Eu prometi Eu prometi nunca mais me apegar Do jeito que ninguém nunca Do jeito que ninguém nunca te amou Dentro do meu peito só existe amor Porque eu deixei Isso é forró Bom de pisada falando de amor Menino Ah! Ah! Uh! Oh meu amor Não pegue esse avião Não, não deixe quem te ama aqui Só pra viver uma ilusão Eu sei, mesmo que ele esteja lá Jamais vai te amar E te fazer feliz como eu E se você soubesse o quanto que eu te amo Não pegaria esse avião E tá deixando o grande amor de tua vida Pra viver uma ilusão Vou lutar por esse amor Sei que vai ser difícil Mas eu sei quando se ama Pra nada é impossível Vou lutar por esse amor Sei que vai ser difícil Mas eu sei quando se ama Pra nada é impossível Oh meu amor Não pegue esse avião Não deixe quem te ama aqui Só pra viver uma ilusão Eu sei Mesmo que ele esteja lá Jamais vai te amar E te fazer feliz como eu E se você soubesse o quanto que eu te amo Não pegaria esse avião Não pegaria esse avião Não pegaria esse avião E se você soubesse o quanto que eu te amo E se você soubesse o quanto que eu te amo E se você soubesse o quanto que eu te amo E se você soubesse o quanto que eu te amo Eu eu não esqueci E se você soubesse o quanto que eu te amo E se você soubesse o quanto que eu te amo E ela me chamou e falou que gostou e quer mais de novo Eu falei calma amor, espera por favor, deixa eu respirar um pouco E ela me chamou e falou que gostou e quer mais de novo Eu falei calma amor, espera por favor, deixa eu respirar um pouco E ela sentou e gostou, cricou e gostou e bolou pro chefe e me chamou de amor E ela sentou e gostou, cricou e gostou e bolou pro chefe e me chamou de amor E ela sentou e gostou, ficou e gostou E bolou pro chefe chamando de amor E ela sentou e gostou, ficou e gostou E bolou pro chefe chamando de amor Eita, pisele, sepa, rouba onde pisada Pra tocar no parê não E toca, DG E ela me chamou e falou que gostou E quer mais de novo Eu falei calma amor, espera por favor Deixa eu respirar um pouco E ela me chamou e falou que gostou E quer mais de novo Eu falei calma amor, espera por favor Deixa eu respirar um pouco E ela sentou e gostou, ficou e gostou E bolou pro chefe e me chamou de amor E ela sentou e gostou, ficou e gostou E bolou pro chefe chamando de amor E ela sentou e gostou, ficou e gostou E bolou pro chefe chamando de amor E ela sentou e gostou E ela sentou e gostou E ela sentou e gostou, ficou e gostou E bolou pro chefe chamando de amor E vai no suí Isso é forró bom de pisada menino Pra balançar seu paredão E toca, DG E toca, DG Aô, pisele aí Eu saio, eu bebo, eu beijo Se for preciso até deito com outra pessoa Só pra te esquecer Mas o duro é o dia seguinte saber que não resolve nada Pensar na pessoa certa E fazer amor com a errada Oh, meu delicinha, volta pra vida minha Oh, meu delicinha, volta pra vida minha Oh, meu delicinha, volta pra vida minha Aquela mexidinha, só você que tinha Aquela mexidinha, só você que tinha Aquela mexidinha, só você que tinha Aô, pisele aí Eu saio, eu bebo, eu beijo Se for preciso até deito com outra pessoa Só pra te esquecer Só pra te esquecer Mas o duro é o dia seguinte saber que não resolve nada Pensar na pessoa certa Pensar na pessoa certa E fazer amor com a errada Oh, meu delicinha Oh, meu delicinha, volta pra vida minha Oh, meu delicinha, volta pra vida minha Aquela mexidinha, só você que tinha 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 Aô, pisele aí É, porró, hoje eu pisada Ao vivo Música Vou preparar Que a farra vai começar Eu preparar Que o encontro vai ser ihinhan Assim ó E desce rabetão, sobe rabetão, quica o rabetão na frente do paredão E desce rabetão, sobe rabetão, quica o rabetão na frente do paredão Vou preparar, que a farra vai começar, vou preparar Que o encontro vai ser fodão, vou preparar E as novinha fica louca, ou escuta esse solinho na frente do paredão Vou preparar, que a farra vai começar, vou preparar Que o encontro vai ser fodão, vou preparar E as novinha fica louca, ou escuta esse solinho na frente do paredão Puxa, puxa, e desce rabetão, sobe rabetão, quica o rabetão na frente do paredão Desce rabetão, sobe rabetão, quica o rabetão na frente do paredão Desce rabetão, sobe rabetão, quica o rabetão na frente do paredão E chama, que chama, que chama, 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 chama Aô, pisele É, jô, ô papai Aô, pisele E é, porro, bom de pisada Malandro já, amor É estranho me acordar sem você na mesma cama Do mesmo lençol Que aquecia nós dois Dói em mim lembrar que você já não me ama Isso me faz tão mal Mas vai passar depois Você dizia Que eu nada queria Mas quem quis foi só eu E você desapareceu Pra que fingir que está tudo bem Prefiro seguir meu caminho sozinho Não dá pra ficar nesse vai e vem O amor se desfaz quando falta carinho Sei que um dia alguém vai me querer E vai me amar como eu amo você E vai me amar como eu amo você Mas até lá continuo sofrendo É triste saber que o amor está morrendo Aô, pisele Aô, pisele do nada, hein É, porro, bom de pisada Parando já, amor É estranho me acordar sem você na mesma cama No mesmo lençol Que aquecia, pisele do nada, pisele do nada Que aquecia, pisele do nada Que aquecia, pisele do nada Mas quem quis foi só eu Eu amo você Mas até lá continuo sofrendo É triste saber que o amor está morrendo Pra que fingir que está tudo bem Prefiro seguir meu caminho sozinho Não dá pra ficar nesse vai e vem O amor se desfaz quando falta carinho Sei que um dia alguém vai me querer E vai me amar como eu amo você Mas até lá continuo sofrendo É triste saber que o amor está morrendo E vai me amar como eu... Que aquecia, pisele do nada Não dá pra ficar nesse vai E vai me amar como eu... Eu amo você Eu amo você Mas até lá continuo sofrendo